A Universidade das Nações Unidas tem um Centro Regional de Expertise em Educação sediado na cidade do Rio de Janeiro e focado em debater o papel das novas tecnologias como processo de melhoria da educação básica e fundamental. Esse desafio foi elencado na agenda de futuro de hoje pelo presidente do RCE, Paulo Alcântara, como uma importante demanda para os próximos quatro anos. O Centro Regional de Expertise em Educação para a Desenvolvência Societária tem sua origem na Universidade das Nações Unidas. A Universidade das Nações Unidas foi criada há muitos anos atrás, na década de 80, e teve como primeiro reitor, inclusive, o professor Heitor Gugliano de Souza, um notável educador brasileiro, que deu uma enorme contribuição para a educação mundial e no Brasil deu também uma notável contribuição como reitor e como secretário de educação superior do Ministério da Educação. Então, a Universidade das Nações Unidas, uma vez criada, ela começou a desenvolver, a disseminar o processo de educação para todos os países ligados à ONU. E, em 2011, a Universidade já tinha um Instituto de Estudos Avançados e esse Instituto de Estudos Avançados criou uma rede de centros regionais de expertise em educação para o desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque o Instituto de Estudos Avançados tinha como meta principal estudar as formas de desenvolvimento sustentável, de um lado. E, do outro, a educação é uma prioridade, em todos esses anos, a educação tem sido uma prioridade para as Nações Unidas. Então, o Centro Regional de Estudos Avançados tem essa missão. Com isso, ele desenvolveu várias ações, que são essencialmente ações de natureza científica. desenvolveu projetos de pesquisa e projetos de investigação, desenvolveu seminários e cursos de atualização para profissionais da área da educação. No caso do Rio de Janeiro, o Centro Regional de Expertise trabalha levando em consideração as características próprias da região do Rio de Janeiro. Quais são essas características? Primeiro, o Rio de Janeiro é um centro de referência em petróleo, petróleo e gás. Então, nós somos ainda o Estado da Federação e uma das regiões do mundo inteiro onde existe uma produção maior de petróleo. Em segundo lugar, o comprometimento com uma das vocações do Rio de Janeiro, que é o turismo, que é um ramo da economia muito importante nesse processo. Em terceiro, a contribuição do Rio de Janeiro para a economia criativa e para a pesquisa tecnológica. São duas áreas muito importantes. Então, nessas áreas, o Centro Regional de Expertise começou a funcionar e venha atuando ao longo desse período. E dentro dessa visão que envolve a área de óleo e gás, o turismo, qual deve ser a agenda para os próximos quatro anos, pensando em desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e a contribuição que o Centro de Expertise pode dar a esse desenvolvimento? A agenda para o Centro Regional de Expertise é desenvolver um projeto que permita o melhor entendimento e a melhor relação entre as prioridades do Estado do Rio de Janeiro e as necessidades da sociedade. É uma maneira que nós temos de tentar desenvolver isso. Em segundo, elaborar propostas de aperfeiçoamento no processo de formação de professores, que é muito importante. Em terceiro, discutir, e o Centro já tem feito isso, a questão do currículo na educação básica e na educação fundamental, principalmente na educação fundamental, por formas de inserção nesses currículos e no processo de aprendizagem, ensino-aprendizagem, da questão que foi muito afetada pela pandemia, da questão das novas tecnologias de comunicação e informação, como processo de melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. A escolha do Rio de Janeiro como um desses centros de expertise para ancorar todos esses estudos não é à toa. O Rio de Janeiro comemorou, no ano de 2022, os 30 anos da Rio 92, já cediu também a Rio Mais 20. Qual a importância de unir essa agenda do desenvolvimento sustentável, os compromissos mundiais que estão em torno da agenda 2030, por exemplo, com a questão da educação? Então, essa agenda, ela interfere em vários dos seus itens, ela interfere fortemente no processo de melhoria da educação. Nós temos um problema muito sério no Brasil, porque, por exemplo, em creches, eu levantei esses dados, em creches, para você ter uma ideia, nós temos a seguinte situação. O Brasil hoje tem 14 milhões e 800 mil crianças de 0 a 4 anos, e a cobertura nas creches é de 35,6%. Mas o Plano Nacional da Educação prevê que essa cobertura seja de 50%. O que isso significa? Significa aumentar a cobertura das creches para crianças de 3,6 milhões para 5,1 milhões. Quer dizer, daqueles 14 milhões e 800 mil, nós temos que atingir 5,1. Mas hoje nós já atingimos 3,6. Então, temos que... Mas o Plano Nacional da Educação termina, chega ao final, em 2024. E nós já estamos, beirando 2024, e até hoje não conseguimos sequer chegar perto disso. Outro detalhe importante é o seguinte, que nós temos, hoje, nós temos 26,7 milhões de alunos na educação fundamental. 81% está na rede pública, nos anos iniciais, e 84% nos anos finais. Ou seja, nós ainda temos 16% da população de crianças a ser atingida pelo processo de expansão. Isso é muito preocupante, porque nós temos que chegar a dados muito mais consistentes nesse processo. Ainda temos professores que não têm nível superior. Diminuiu bastante, desde a lei de diretriz básica, mas ainda é um número ponderável. Para você ter uma ideia, nós temos 4,7% com nível de ensino médio, ou inferior ao ensino médio, ainda dando aula na escola no Brasil. Temos 85,3% com nível superior. Então, nós precisamos de mais 15% para que os professores tenham nível superior. Então, são dados que ilustram a importância da melhoria da qualidade da educação no Brasil e a melhoria da qualidade da formação de professores. O Centro procura trabalhar muito fortemente nessa questão. Formação de professores, currículo e novas tecnologias da comunicação e da informação. E qual a importância do debate, da participação do Centro no Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico na Assembleia Legislativa? Muito importante por uma razão, porque o Centro é um canal de comunicação entre aquilo que acontece no mundo e aquilo que acontece no Rio de Janeiro. Então, ele traz para o Rio de Janeiro todas as novas tecnologias, as novas metodologias, os novos processos de tratar a questão do ensino-aprendizagem, que são hoje realizados nos vários países que constituem o universo das suas ideias. E aqui no Rio de Janeiro, ele traz a possibilidade de interagir essas metodologias com aquelas que são adotadas aqui no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, ele está contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem no estado do Rio de Janeiro. E dialogando com o parlamento sobre isso. Dialogando com o parlamento, que é esse o objetivo do fórum. É fazer com que haja uma relação mais direta e estreita entre o fórum, entre o parlamento, a sociedade e os órgãos encarregados do processo de educação no estado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho